Música Toda a glória a Jesus pelo privilégio de estarmos aqui De adorarmos ao Senhor De habitarmos na presença dEle De pertencermos a um Deus que é bom, que é fiel, que é constante Em quem a gente pode confiar plenamente Ele tem um destino certo e lindo para cada um de nós Ele é o Rei que vem, o Rei que nós estamos esperando Que a gente está ansiando Nós ansiamos que Ele venha, que Ele rasgue os céus E desça sobre nós, estabeleça o Seu reino De justiça, de verdade, de juízo Sobre a terra, que Ele nos leve para Ele É isso que nós queremos E que o reino dEle, mesmo agora, mesmo hoje Que Ele venha a ser sentido A se mover em cada área da sociedade Que a presença do Senhor seja liberada sobre a sua casa hoje Sobre a sua vida, você que está em casa Nós que estamos aqui hoje Que a presença do Senhor venha nos encher Nos tocar, nos inundar Nos transformar hoje Em nome de Jesus Senhor Jesus, nós Te bendizemos Nós Te adoramos Tu és grande, Senhor E nós queremos Te conhecer mais Há tanto para conhecer, Senhor E nós queremos Te conhecer mais Queremos saber quem Tu és Queremos Te contemplar, Senhor Queremos saber quais os Teus pensamentos a nosso respeito Queremos saber, ó Deus Quais os Teus pensamentos a respeito dos acontecimentos que nos cercam, Senhor Deus E queremos cumprir os Teus planos nas nossas vidas Ajuda-nos, Senhor Queremos ser cooperadores Teus Para o plano que o Senhor tem O plano eterno De que Cristo Jesus seja estabelecido como Senhor Nós Te amamos, Senhor E nos submetemos a Ti, Senhor Nós Te adoramos Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Aquele a quem nós amamos Aquele em quem nós confiamos Nós Te adoramos, Jesus Aleluia, aleluia Oh, 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 oh Verbo vivo viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus Curando os enfermos, livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que Tu és Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela Quem Tu és, ungido de Deus Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo sobre esta rocha Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo A rocha inabalável Outro igual não há Igual não há Oh, 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 oh Verbo vivo viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus Curando os enfermos, curando os enfermos Era chegado o reino de Deus Era chegado o reino de Deus E agora, quem dizem que Tu és Um profeta, um profeta Um profeta, um agitador Sobre esta rocha, um profeta, um profeta E agora, quem dizem que Tu és Tu és o Cristo, sim, Tu és o Cristo Filho do Deus vivo E sobre esta rocha, Tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo A rocha inabalável Outro igual não há Igual não há Jesus Nós levantamos o Teu nome, Senhor Jesus Espírito Santo, nós clamamos Por uma revelação profunda Sobre a Tua igreja Revelação de quem Tu és, Jesus Revelação de Cristo, Jesus Revelação de Cristo, Jesus Sobre a igreja Que venha, que venha um tempo novo Um tempo novo Que Jesus seja entronizado Em cada casa, em cada lar Em cada família No seio da igreja, no seio da igreja Que Jesus seja adorado Somente a Ti, Senhor Seja glória Honra Jesus Te exaltamos, Jesus Te exaltamos, Jesus Te exaltamos, Jesus Te exaltamos, Senhor Jesus Santo é o Cordeiro Que foi morto Santo, Santo Ele é Um novo cântico Ao que se assentar Sobre o trono do céu És digno Digno é o Cordeiro Que foi morto Santo, Santo Ele é Um novo cântico Ao que se assentar Sobre o trono dos céus Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era e é e a Te vir Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu Te adorarei Que é Jesus Está vestido Está vestido do arco-íris Sol de trovão, luzes, relâmpagos Louvores, honra e glória Força e poder para sempre Ao único Rei eternamente Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era e é e a Te vir Há, 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 há Com a criação Eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu Te adorarei Te adorarei, Te adorarei, Jesus Eu Te adorarei, Te adorarei, Jesus Santo e digno és, Santo e digno és Maravilhado, extasiado Eu fico a ouvir Teu nome Maravilhado, extasiado Eu fico a ouvir Teu nome Maravilhado, extasiado Eu fico a ouvir Teu nome Jesus, Jesus Teu nome é força, é fôlego de vida Misteriosa, água viva Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era e é e há de vir Em poder e glória Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu Te adorarei Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Que era e é e há de vir É, com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo Tudo para mim Tudo todo para mim Eu Te adoro, Jesus Te adoro Te adoro Tu és digno Tu és digno Jesus Jesus Que toda a terra se encha Do conhecimento da glória do Senhor Assim como as águas cobrem o mar Que toda a terra se encha Do conhecimento da glória do Senhor Que toda a terra, toda a terra Se encha do conhecimento da Tua glória, Senhor Toda a terra Oh, como as águas cobrem o mar Enche-nos, Senhor Enche-nos do conhecimento de quem Tu és Enche, Senhor Enche, Senhor, cada um que está em casa Do conhecimento da glória do Senhor Deus, aqueles que passam por problemas e tribulações Que não conseguem se levantar, Senhor Enche-os do conhecimento da Tua glória Nesta hora toca-os com a Tua glória Revela-nos, Senhor, quem Tu és Revela-nos quem Tu és, Senhor Tu és santo, Jesus Tu és santo, Jesus Adore-o Tu és santo, Jesus Tu és santo, Jesus Tu és santo, Jesus Tu és santo, Digno Cordeiro de Deus Que tira o meu pecado Seu nome é Jesus Maravilhoso 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 Jesus Cordeiro de Deus O poder de Deus Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e é e há de vir Com a criação eu canto O glúteo ao rei dos reis És tudo para mim Eu te adorarei Se existe algo que Eu creio que o Espírito de Deus Deseja restaurar no seio da igreja É a consciência de quem é Jesus Eu tenho dito nos últimos anos Que nós como igreja Nós cantamos muito sobre nós mesmos Nós falamos muito sobre nós mesmos Isso reflete Uma igreja egoísta Pessoas egoístas Pessoas que muitas vezes não conseguem Orar por outros porque Sempre querem receber algo Parece que nunca tem pra dar Parece que nunca tem pra dar E isso demonstra uma falta de fundamento Na pessoa certa O que eu creio que o Senhor Jesus vai fazer O Espírito de Deus vai fazer É que Ele vai restaurar A visão de Cristo Jesus Ele vai restaurar em nós A revelação de Cristo Jesus De quem é Jesus E eu quero ler esse texto Que nós cantamos Hoje Lá em Mateus 16 A partir do verso 13 Chegando Jesus Ele era como se fosse um desses profetas Que aconteceram no passado Que profetizaram em fogo Que tiveram sinais À sua volta Então Os fariseus Comparavam Jesus A um desses profetas E eles não sabiam E eles não sabiam quem Ele era Não identificavam quem Ele era Se eles soubessem quem Ele era Eles não o teriam crucificado E Jesus continua dizendo assim E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo E Jesus respondendo disse Ele bem-aventurado Feliz és tu Simão Barjonas Porque não te revelou isso Carne ou sangue Mas o meu Pai Que está nos céus Pois eu também te digo Que tu és Pedro E sobre essa pedra Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela E eu te darei as chaves Do reino dos céus E tudo que ligares na terra Será ligado nos céus E tudo que desligares na terra Será desligado nos céus Então mandou aos seus discípulos Que a ninguém dissesse Que Ele era Jesus O Cristo A igreja vitoriosa Não é uma igreja Não é uma igreja que tem um bom Um bom serviço de marketing A seu benefício A igreja vitoriosa Não é uma igreja que tem Bons pregadores A sua disposição Ou uma igreja que tem Muitos membros Que tem lugares confortáveis Para as pessoas se assentarem A igreja vitoriosa A igreja vitoriosa É a igreja que está afirmada Na rocha da revelação De quem é Jesus E o que Jesus falou Foi de uma posição De autoridade Que essa igreja Que tem revelação De quem Ele é Ele não é apenas um Alguém que veio E trouxe uma ideologia Ele não é apenas Alguém que fez filantropia Ele não é alguém Apenas que teve Um estilo de vida Legal Que vale a pena Ser copiado Jesus é o Cristo O ungido de Deus Aquele que foi ungido Por Deus para reinar Aquele que é digno De reinar Porque Ele é Totalmente constante Ele não muda Aquele que tem No seu caráter implantado Toda justiça Toda verdade está nele Toda santidade está nele Ele é digno De reinar Jesus é o ungido De Deus Ele não é qualquer pessoa Muitas vezes nós lidamos Com Jesus Como se Jesus fosse Apenas mais uma pessoa Nesse grande universo cristão Como se Jesus fosse Mais um ídolo gospel No grande universo cristão Jesus é o Cristo O fundamento O ungido de Deus Aquele que é digno De reinar Aquele que vai vir Em poder e glória Reinar sobre a terra E Ele vai reinar Em justiça Em verdade Em juízo E as nações Se renderão Diante Dele Os reis da terra Entregarão As riquezas Das nações Diante de um só homem Jesus Cristo De Nazaré Tudo Efésios capítulo 1 Versículo 10 A vontade de Deus Que Deus manifestou a nós É que um dia É que um dia Todas as coisas Nos céus E na terra Sejam colocadas Debaixo da autoridade De um só homem Jesus Todas as coisas Nos céus E na terra Não somente Se colocarão Debaixo da submissão De Jesus Mas vão concordar Com Ele E Deus está nos chamando Como igreja Para concordarmos Com Ele Concordarmos Com o coração Dele Concordarmos Que Ele é O ungido de Deus Que Ele é O Senhor Mas para isso O Espírito Santo De Deus Jesus disse aqui Pedro Não foi carne Ou sangue Que te revelou isso Muitos conhecem Jesus Apenas de ouvir Falar De ouvir dizer De uma ideologia Hoje no Brasil É tão popular Ser chamado Evangelico Ser chamado Cristão É tão fácil Ouvir Entre aspas Falar Sobre A pessoa De Jesus Mas o que eu estou Falando aqui Não é uma igreja Já que conhece Os fatos A respeito Da vida De Jesus Conhecer fatos A respeito Da vida De Jesus Todo mundo Conhece Pelo menos um Mas o que Jesus está falando É sobre uma Revelação Da própria Pessoa De Jesus Uma coisa É o saber Quem é o Gustavo De longe Outra coisa É o estar Com Ele É o morar É o morar Com Ele É o conviver Com Ele É o saber Que Ele Pensa Saber o que Ele sente É o saber O que Ele Diz É estar Perto É entender O coração E é isso É isso que o Espírito É o homem É o homem Jesus Ele se revelou A João João era Um dos melhores Amigos De Jesus No entanto Quando o João Teve a visão De Jesus Em glória Em plenitude Ele não suportou Aquela visão Ele perdeu A força física A força física Do seu corpo Foi perdida Porque existia Muito mais Jesus disse Para ele João Não temas Mas Apocalipse 1 Eu sou o alfa O ômega O princípio E o fim Aquele que era Que é E que há de vir João viu Jesus Em toda a sua glória E o Espírito Santo De Deus Quer nos mostrar Jesus Em toda a sua glória Em todo o seu caráter Na medida em que a gente Recebe dessa revelação A gente começa a mudar Porque não tem como A gente conhecer Jesus Se aprofundar Em conhecê-lo Sem a gente ser transformado Eu não sei vocês Mas eu pessoalmente Eu tenho orado Esse texto De Efésios Efésios capítulo 1 No verso A partir do verso 17 Diz assim Eu oro Para que o Deus De nosso Senhor Jesus Cristo Pai da glória Vos dê Em seu conhecimento O Espírito De sabedoria E de revelação Tendo iluminados Os olhos Do vosso entendimento Para que vocês saibam Qual seja A esperança Da sua vocação E quais as riquezas Da glória Da sua herança Nos santos E qual A sobre excelente Grandeza Do seu poder Sobre nós Os que cremos Segundo A operação Da força Do seu poder Em outras palavras Paulo diz Eu oro Para que vocês conheçam Em profundidade Para que vocês recebam Espírito Espírito de sabedoria Espírito de revelação No pleno Total Completo Conhecimento De Cristo Jesus Para que vocês Sejam cheios De toda A plenitude De Deus O ser humano Só é pleno Quando ele tem Um encontro E a partir De um encontro Quando ele começa A conhecer Mais E mais E mais A Jesus 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 nos torna Plenos A gente só Funciona nele A gente só Consegue Ter uma Verdadeira Felicidade Verdadeira Alegria Se nós Conhecemos Jesus Na profundidade Talvez você Que esteja em casa Seja alguém Que esteja muito Satisfeito Apenas com a sua Salvação Eu quero te dizer Tem mais Tem muito mais Do que a salvação Tem uma pessoa Maravilhosa Que espera Para se revelar A nós Jesus E eu quero Que você ore Nesse momento Ore conosco Senhor Jesus Revela-te A nós Senhor Espírito Santo De Deus Revela-nos Cristo Jesus Revela-nos Esta pessoa Maravilhosa Este homem Totalmente homem Totalmente Deus Que vai reinar Que já reina Mas que virá Em poder e glória Revela-nos Jesus Revela-nos Jesus Tira os nossos Olhos De nós mesmos Arranca os nossos Olhos O nosso vício De nós mesmos Senhor Do egoísmo Humano Que cega O entendimento Das pessoas Que cega O nosso entendimento Arranca Senhor Deus Toda Toda acusação Que Satanás Tem lançado Que tem nos impedido De estar na tua presença Tem nos impedido De entrar nesse lugar Em ti Deus De profundidade Vem Espírito Santo De Deus E enche-nos Da tua presença Enche-nos De Jesus Enche-nos De fome E sede Pela sua palavra Pelos teus Atos Em nome de Jesus Nós oramos Senhor E já te agradecemos Pai Em nome de Jesus Amém Toda glória Toda glória a Jesus Nós queremos Convidar você Para estar conosco Mais uma vez No próximo programa Na próxima semana Eu tenho certeza Que Deus está fazendo Muita coisa Nos nossos corações Aqui Eu tenho certeza Que Deus está fazendo No seu coração Aí onde você está Também Esteja conosco Para mais informações Sobre o ministério Acesse o site www.nivea.soares.com Facebook é Nivea Soares Oficial E Twitter Arroba Nivea Soares Que o Senhor Jesus Te abençoe E até a próxima semana Se Deus quiser Tchau, tchau